A outra atitude que impede que você prospere é você olhar somente o resultado dos outros. Direto eu posto aqui um monte de aluna com um monte de bolo. Trago aqui alunas, as boleiras de sucesso que vendem aí 4, 5 mil reais por mês com bolo. Gente que vende até mais. Direto eu trago aqui para vocês verem. Mas olhar somente o resultado deles e não pensar, poxa, o que eles fizeram para conseguir vender esse tanto de bolo? Seria muito mais aproveitoso se você pensasse assim, né? Nossa, mas, cara, o que eles fizeram para poder chegar nesse patamar? Eu quero chegar também e eu vou descobrir o que eu vou fazer, né? Porque assim, alguns compram o curso, vendem 3 bolos em uma semana, na outra vende 5, fica feliz. No outro mês, na outra, sei lá, vende 10, fica legal também. Aí vem uma colega posta e posta lá, caraca, vendi 30 bolos só hoje. Foram, sei lá, 90 durante a semana. E aí ela chega e fala assim, poxa, Fernanda, eu não estou conseguindo vender. Semana passada eu só vendi 10. Por quê? Porque está olhando o resultado do outro, né? Essa pessoa, ela esquece de analisar o seu próprio progresso, né? Porque, poxa, até alguns dias a pessoa não sabia fazer bolo de saquinho. Até alguns dias ela não vendia nada de bolo. Até alguns dias ela não sabia, sei lá, publicar no Instagram, ela não era conhecida como bolo, como boleira. E agora ela está chateada porque ela só está vendendo 10 bolos. Poxa vida, né? Então, assim, ó, nós não podemos deixar de olhar a nossa evolução e sermos o quê? Gratos por cada passo andado. Gratos por cada aprendizado. E é o que eu sempre falo, gente. Por quê, gente? Porque gratidão gera gratidão, né? E, ó, e nunca esquecer que, claro, sempre existe pessoas que estão numa situação pior que a nossa, né? Ai, Fernanda, mas isso é muito comotismo. Isso é um consolo? Não. Não é um consolo. É pra você pensar que existe pessoa pior que você hoje e que você pode apenas com uma palavra, com um bilhete, com um pedaço de bolo, sei lá, com qualquer coisa, fazer a diferença na vida dessa pessoa que está pior que você. Você está entendendo? Você pode fazer isso. Não precisa ser dinheiro, não, gente. Pode ser com uma mensagem, entendeu? Com uma palavra que você dá pra ela. E, ó, o verdadeiro, eu sempre falo, a gente está aqui, a gente entra nesse ramo do bolo caseiro pra fazer dinheiro, né? Porque até então, porque, o que que eu prometo pra vocês? O que que vocês ganham lá? Faturem mais de 3 mil por mês com bolo, fazendo e vendendo bolo em casa, né? Vocês entram por causa disso. Vocês não entram pensando que vocês vão fazer a diferença na vida de alguém, que vocês vão ser reconhecidas, que vocês vão ser profissionais, né? Mas, eu sempre falo que o verdadeiro sentido do meu trabalho é fazer a diferença na vida de cada um que passa aqui. Independente se compra o meu curso ou se não compra. É ver a transformação de vocês, entendeu?